Meu nome é Flávio e hoje vou apresentar um pouco da minha escola dominical na Igreja Metodista em Passo Fundo. Faço parte de uma igreja centenária, possui 105 anos estabelecida na cidade e, como tal, uma escola dominical também centenária. Hoje nós temos cerca de 16 professores que trabalham em sistema de rodízio divididos em cerca de seis classes etárias, duas em marcha, duas em cruz de malta e uma flâmula juvenil, além das classes Bentivis. Professores estes que também foram alunos, também frequentaram a escola dominical na sua infância, na sua adolescência e que hoje contribuem para o crescimento das novas gerações. E é claro que nem tudo são flores. Nossa escola dominical, ela enfrentou, enfrenta e certamente continuará enfrentando desafios. E um desafio mais recente que temos enfrentado é inserir a escola dominical neste novo momento que a igreja se encontra, uma igreja em discipulado, com células. O discipulado não substitui a escola dominical como órgão formador, como órgão de ensino bíblico teológico. Algumas igrejas que trabalham com o discipulado acabam substituindo esse espaço da escola dominical com os grupos de discipulado, as próprias células, ou mesmo escolas de treinamento. Ou uma outra vertente que acaba sentindo que trabalhar com o discipulado, trabalhar com células, necessariamente é fazer com que a igreja deixe de trabalhar com a escola dominical. Ambas essas vertentes estão equivocadas. Dá para trabalhar com o discipulado, dá para trabalhar com a escola dominical de maneira harmônica e um fortalecendo o outro. Como um desafio histórico, e eu acredito que não seja só na nossa região, apesar que o frio é um fator que piora todo esse quadro, mas fazer com que as pessoas retomem o hábito de frequentar as suas igrejas no domingo de manhã é realmente um desafio. E lá nós temos procurado soluções através de maneiras criativas. Desde coisas simples, como oferecer um café da manhã, antes das aulas ou durante as aulas, enquanto eles vão fazendo a refeição ou vão tendo a sua aula. E notamos que uma das queixas principais desses alunos era justamente com relação à passagem. Então nós fornecemos passagem para esses alunos como uma forma também de incentivá-los a estarem presentes na nossa escola dominical. Outra ideia que tivemos também para atrair principalmente os jovens foi as aulas de inglês. A gente trabalha junto com a lição da revista Cruz de Malta, lições de inglês. O professor vai estar inserindo tanto na parte de vocabulário quanto na parte de gramática, através da própria lição, através dos próprios textos bíblicos inseridos ali. Outro projeto que tem dado bons frutos na nossa igreja local, que a gente está implantando agora, é fazer com que o celular, as redes sociais, sejam um aliado da escola dominical. Através, seja de disponibilização de conteúdo extra, como mapas, como alguns vídeos, como textos complementares, até mesmo disponibilizando os vídeos das aulas. O aluno assiste a aula e, quando chega em casa, pode rever novamente. E tudo isso sendo feito através de plataformas gratuitas, plataformas de fácil alcance, com parte dos alunos, como, por exemplo, no YouTube, onde temos um canal. E também utilizando plataformas como o Google Drive, onde cada aluno acessa, através do seu e-mail, tem acesso a uma pasta, e nessa pasta ele também vai ter ali esses conteúdos extras. Na nossa escola dominical, a gente utiliza como material de ensino o material oficial da nossa igreja. Nas classes dos adultos, a gente utiliza a Em Marcha, na classe dos jovens, a Cruz de Malta, no Juvenis, a Flâmula e também nós temos as classes infantis, junto com o Ministério de Trabalho com Crianças, que utilizam a revista Bem TV. E a aceitação, assim, desse material é muito boa. E o nosso trabalho com crianças também é fortalecido com o uso das revistas Bem TV. Através dos subsídios que, principalmente, a revista dos professores oferece, com plano de aula, com ideias de dinâmicas, a gente vem conseguindo fazer com que as crianças, elas tenham novamente a vontade de estar em presença a cada domingo, quando a gente tem alguma programação diferente, a gente acaba largando um pouquinho o livro, a revista, a gente vem notando que as crianças, não só elas têm uma noção da sequência da lição, como elas pedem, elas nos cobram, assim, para que o livro seja concluído a cada semestre. E é uma alegria bem grande também, uma ansiedade pelo próximo livro. Esse é o trabalho da Escola Dominical na minha igreja local. Sobre direção de Deus, desejo à nossa Escola Dominical, em todas as nossas igrejas neste país, sucesso e crescimento. Legenda Adriana Zanotto